Olá, meus queridos. Oi, pessoal. Hoje a gente vai conversar com a Helena, que veio para o Canadá com 11 anos. Agora ela tem 15, né, Helena? 15 anos você tem? Ela veio para o Canadá sem saber inglês e fez high school aqui. Faz high school. Você tá no high school, né? Eu tô no high school. Tá no high school, trabalha no McDonald's. Então ela vai contar essa experiência toda dela com histórias interessantes, como tá sendo a adaptação dela, como foi sair do Brasil com essa idade e sem saber inglês e vir morar no Canadá. Então assiste que, com certeza, vai ser um papo muito legal. Como que foi no começo, né, quando você chegou assim, a dificuldade de fazer amizade, por exemplo? Você não falava inglês, né? Como é que foi isso daí? Eu mudei muito de amiga. Eu lembro que no começo eu tinha tanta vergonha, eu não falava com ninguém, assim. E aí tinha uma menina que ela era minha primeira amiga no Canadá. Às vezes eu ainda falo com ela, né? A gente ficava no recreio, no cantinho. Ela é bem canadense e a gente só ficava desenhando. Recreio inteiro. A gente... Ela também tinha muita vergonha, sem falar com ninguém. A gente só ficava desenhando. E, nossa, teve uma vez também, porque aqui nas escolas, nas elementary schools, eles têm um negócio que não pode trazer nozes. Nada com nozes porque tem criança que tem peanut allergy, tem criança que tem alergia. Aí eu levei um negócio, uma waffle com Nutella. Eu não sabia dessa regra. E aí tinha um menino que perguntou, isso aí é Nutella? Ela falou, é. Aí eu falei, você não pode trazer isso pra cá? Falei, como assim? Eu ficava muito confusa. E a minha amiga, que sabia que eu tava muito confusa, eu não entendia inglês direito, ela começou a fazer gestos. Ela falou, isso aqui? Ela começou a ficar assim. E ela começou a falar, que começou a tossir. Eu tava muito confusa, eu não entendi ainda. Só que eu só nunca trouxe mais. Eu entendi só depois, assim. Só que ela sempre tava tentando me ajudar. E aí eu lembro que depois disso... Você só entendeu que não era pra trazer mais. Eu só entendi que não era pra trazer mais. Eu comecei a ficar desesperada também, que ela não sabia o que ela tava fazendo. Mas depois que o tempo foi indo, eu fui aprendendo mais inglês. Mesmo que a minha pronúncia pra algumas coisas e a minha grammar não era muito boa, eu consegui fazer algumas amizades, assim. É só você entender um ou outro e ter... Conseguir fazer uma conversa mais ou menos, você consegue fazer amiga. Todo mundo... Tem gente que entende, assim, sabe? Eu nunca sofri bullying. No oitavo ano foi um pouco difícil, mas não foi nada com inglês, assim. Não sofri bullying nem nada. O pessoal é muito legal. E mesmo se tá acontecendo alguma coisa assim, a escola leva muito a sério isso. Então, se você tá sofrendo bullying, você conversa com algum professor. E eles têm um sistema muito bom também. Você não precisa se preocupar muito com isso. Mas eu também conheço alguns amigos brasileiros meus que foi mais difícil pra eles, sabe? Então, é diferente pra todo mundo. Uma dica que eu daria pra quem tá vindo é só não ficar preso com brasileiro. Se você vai vir aqui e você só sair com brasileiro, você nunca vai conseguir se adaptar com a cultura, você nunca vai conseguir fazer amigo. Se você quer encaixar, você vai ter que aprender um pouco mais. Você vai ter que sair da zona de conforto. É. E assim, quando você chegou... Assim, na sua escola, a maioria é canadense mesmo. Canadense, nascido no Canadá. Ou não? Depende. Depende que escola, né? A minha primeira escola... É porque tem muito negócio diária. A minha primeira escola... A minha primeira e a minha segunda escola era mais canadense. Era mais gente que nasceu aqui. Eu conheci umas duas pessoas também que nasceram nos Estados Unidos. Aqui tem alguns. Só que a maioria era canadense. Agora, no oitavo ano, a área que a gente tá agora é cheia, cheia, cheia de imigrante. Então, o meu grupo de amigos agora é uma menina do Caribe, um menino do Egito. Outra, ela tem um... Ela é asiática. Nasceu no Canadá, mas ela é asiática. Então, tem muito imigrante nessa área, assim. Só que a maioria nasceu aqui. Só que tem muita gente... Filho de imigrante, né? Não é difícil achar. Filho de imigrante. Não é difícil achar... Não é difícil achar amigo que nasceu em país diferente. Tá. E brasileiro? Eu conheço bastante. Brasileiro não tem muito. Brasileiro... Até tem. Só que a gente não é muito conectado com a comunidade brasileira. Só que a gente conhece um ou outro, assim, que eles conhecem bastante brasileiros, assim. Ter, tem. Só que também é muito difícil porque tá todo mundo em processo pra ficar. E aí tem gente que às vezes não funciona. E aí a gente tem uma... Tem uma família que a gente era amigo que... Umas duas que teve que mudar pra... Acho... Eu não sei onde que é. Acho que é Nova Escócia. Eu não sei que é mais fácil conseguir... O visto. Porque é muito diferente pra todo mundo. Então não dura normalmente tanto essas coisas. Sim. Que acaba a pessoa tem muita... Acaba indo... Tá indo muito rápido, né? Não fica muito tempo no lugar, né? E a única coisa que você tem em comum com essas pessoas é que vocês estão se mudando pra outro lugar. Então é normalmente disso que você base a amizade com brasileiro. Aí às vezes não dá muito certo porque essa é a única coisa que vocês têm em comum. Então você acha que é melhor amigo, você acha que é tudo isso, mas tem muito negócio de você acaba sendo meio artificial, sabe? Porque você quer tanto ter essa amizade. Porque às vezes tem gente que se sente meio solitário, assim, sabe? Se você não acaba conectando muito com o canadense ou a sua família inteira, todo mundo que você conhece tá no Brasil, tem gente que acaba meio que forçando essas amizades. Quando, na verdade, a única coisa que você tem em comum é que vocês se mudaram, assim, sabe? Nossa, é perfeito isso que você falou. Exatamente isso. Você tá forçando uma... Você não tem afinidade com a pessoa, né? O lugar é só... A única afinidade é o lugar de nascimento. Pois é. Não faz muito sentido, né? Se a gente pensar assim. Só por isso, né? Só até a amizade com isso. Tem uma história completamente diferente. Com certeza. E você comentou que você sofreu um pouco na mudança de escola, né? Você falou que foi difícil e tal, até pra se encaixar Conta um pouco sobre isso também. Eu, quando eu era pequena... Desde quando eu era pequena, eu sempre fui... Sempre falei muito com as pessoas. Eu sou bem extrovertida, assim. Só que no sexto ano, eu tava... Já era difícil que eu não falava inglês, mas mesmo assim eu consegui fazer amigos e tal. Aí, no sétimo ano, eu tive que fazer amigo tudo de novo. Porque as minhas melhores amigas foram pra outra escola. Mas não foi tanto problema, assim. E aí, no oitavo ano, o que foi mais difícil é que eu era muito insegura. Então, como eu mudei tanto de escola... E essa escola do oitavo ano que eu fui era um pouco mais diferente. As pessoas eram um pouco mais diferentes. Foi um pouco mais difícil. E eu ligava muito pra que todo mundo pensava sobre mim, sabe? Então, se tinha alguma pessoa que comentava sobre alguma coisa que eu fazia, eu levava muito a sério. E eu acabava... Eu acabava tentando mudar como eu agia. E aí, claro que não vai dar certo, né? Aí não foi tão bom isso. Mas eu nunca... Eu não sofri... Ninguém zoava de mim. Ninguém gozava. Eu não sofria bullying, assim, sabe? Eu só não tinha muito amigo. Você se sentia deslocada, na verdade. Mais do que bullying, você mesmo... Com você, você se sentia deslocada do ambiente, é isso? Mas acontece também. E se você vai se mudar de um país pra outro, todo mundo é muito diferente. A história de todo mundo é muito diferente. E mesmo até hoje, às vezes... Eu tô muito feliz com todos os amigos, todas as amizades que eu tenho. Eu tô muito feliz com a escola que eu vou. Eu amo muito a minha escola, sabe? Eu tô no time de liderança. Eu sou muito envolvida. Só que uma coisa que acontece, pelo menos pra mim... Como eu me mudei quando eu tinha 11 anos... A minha família no Brasil... Eu não vejo ele faz... Eu não volto pro Brasil faz uns dois anos. Esse ano não deu pra voltar, claro, por causa da pandemia. E eu tenho o vocabulário de uma menina de 11 anos. Em português, de uma menina de 11 anos. Então, eu não consigo conectar direito com os meus amigos que eu tinha antes no Brasil. Porque, é claro que muita coisa muda. Agora, todo mundo é adolescente. Eles viraram adolescente em um país completamente que é o meu. E eu não me sinto 100% brasileira. Porque de 11 anos pra 15 anos, muita coisa muda. E eu também não vou me sentir canadense também, né? Porque eu sou brasileira. Eu sou do Brasil. Então, às vezes, eu me sinto que eu não encaixo. Só que... Só que... Isso é um sentimento que, às vezes... Por mais que é um sentimento que parece único... Muita gente se sente assim, sabe? E eu tenho muito amigo imigrante. Eu tenho... Eu tenho amigo canadense. Esse sentimento de não se encaixar... Vai acontecer. Só que... Isso que não é tão ruim assim, sabe? Você se sente... É um sentimento de especial. É como você leva o jeito que você se vê. E o jeito que os outros vão te ver. Só não muda, sabe? Só não tenta agir como canadense. Não tenta agir como brasileiro. Se não é assim que você é. Muito legal essa entrevista. A gente selecionou esse trecho específico sobre esse assunto, né? Mas lembrando que essa entrevista está disponível na íntegra pros membros do canal Canadá Diário. É uma entrevista muito maior que a gente fala sobre outros assuntos também. A gente está utilizando esse sistema de membros justamente pra poder criar um conteúdo mais completo, né? Mais detalhado. Que normalmente aqui no canal a gente não pode fazer. Então vale a pena. Dá uma olhada na playlist Sem Compromisso. E conteúdo novo também é adicionado periodicamente. Além de você receber esse conteúdo exclusivo, você ainda ajuda a gente a continuar produzindo material aqui pro canal. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like aí pra gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E clica no sininho de notificação pra sempre receber as novidades aqui no canal. Valeu, pessoal. E até a próxima.